Música 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 Tidak tulis layak jangan dikit tinggal kain Jangan berkerosong kandisanku Selatan atap banggungmu yang keras Não há mais tempo para mim e guarda o meu coração Com eu e eu e eu não tenho mais tempo Eu soube e feliz com o meu coração Ah, Jogoroso, tango awak-mu Semoga dirimu juga begitu Seja a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia Bersambung Seja a dia, 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 a dia , cinta-cinta tambahkan Mae Audio, Luar de Aze, Gones, Vídeo Sode Seja tu naik dan pelan-pelan Saya minta kerja rosak tak lesanku Seja tu naik dan pelan-pelan Kerja tu naik dan jaga hatimu Kerja tu naik dan lu ber god Kerja tu naik dan pelan-pelan Pada kelas kata mu Boa dirimu juga begitu Seja que não pisar Antibesas Até que não se sentirem Tentas ramo Até que não se sentirem Até que não se sentirem E com a vida mais o amor O amor E com a vida mais o amor E com a vida mais o amor Seria Imaginasse E aí E aí Eu sou um grande a minha família Eu sou um grande de rosa com a dressa Eu sou um grande a minha família Eu sou um grande a minha família Quanto não vai dar o estimo, semelhança-me com o brilhão Quanto não vai me derrubar, não vai me derrubar Begitu Seu dia queira pisar Antibasso que não me enganque Seu dia queira serão Não ingrati Não me enganquei 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 泡 Talvez Não me enganquei Não me enganquei A Despite É E aí E aí E aí E aí E aí E aí